A fila chegou a dobrar o quarteirão com espera de quatro horas. No período da tarde, a vacinação foi mais rápida. Mesmo assim, os mais prevenidos trouxeram cadeiras e sombrinhas de casa. Cada um deu seu jeito. Afinal, é um lugar que quase todo mundo gostaria de estar. A gente tá aqui muito feliz esperando o tempo que for necessário. Tem quem veio até com um crochê pra passar o tempo, que são algumas horas pra quem esperou meses pela vacina. Uma espera boa, né? Sem reclamar. Todo mundo feliz da vida que tá na fila. Todos que estão na fila precisam, antes da vacina, de passar por uma triagem. Isso pra receber algumas orientações, como principalmente a data da próxima dose. Esse trabalho é importante também pra descobrir se a pessoa tem o direito de ser imunizada. Durante a manhã, foi preciso fazer um esforço extra, porque muita gente que veio pra fila não estava no grupo prioritário. Nós tivemos uma situação em que alguns laboratórios repassaram de forma errônea a informação de que clínicas e consultórios seriam vacinados nesse momento. Então, esses profissionais vieram pra cá. Infelizmente, a gente teve que, durante a triagem, orientá-los que a vacinação deles seria um outro momento. Não pudemos atender no dia de hoje, devido realmente à capacidade. E também a gente viu que alguns laboratórios, por terem filiais em cidades do interior, convocaram essas pessoas, que também não é o nosso público alto. No meio da tarde, 1.150 pessoas já haviam sido imunizadas. A meta era entre 1.300 e 1.500. A vacina foi a de Oxford. A segunda dose vai ser em 90 dias. Goiânia tem 77 mil profissionais da saúde e só recebeu 52.160 doses. 30 mil da Coronavac e 22.160 da AstraZeneca Oxford. Restam 22 mil doses na capital. A gente continua atendendo em loco alguns hospitais, né, que fazem a internação pra Covid. Posteriormente, a gente fará um atendimento nos conselhos profissionais. Conselho Regional de Medicina, de Enfermagem, de Farmácia, de Odonto, Fisioterapia. E, provavelmente, na outra semana, a gente atenderia o restante dos trabalhadores de saúde nas nossas unidades. Quando as novas remessas chegarem, ainda sem nenhuma previsão, os idosos vão ser os próximos a ser vacinados. Para esse grupo, a capital precisa de 130 mil doses, só para a primeira fase. Os felizardos, que venceram a fila desse domingo, esperam que tenha valido a pena cada segundo de espera. Eu entrava nesse carro, né, aí, sei quem tava, quem não tava, ia pra casa, eu ficava preocupado, né, passar pra minha esposa, meus filhos. Vamos torcendo pra que dê tudo certo, porque daqui pra frente, tudo volta ao normal, acaba esse sofrimento pra todo mundo.